A Igreja de Cristo na Terra Que faz parte do corpo de Deus Ela vive com Cristo a reinar E perto está de subir para o céu Ela anda no santo caminho Come o pão, bebe o vinho e dá glória a Jesus Canta o hino ao Cordeiro Divino E assim vai subindo a cidade de luz Que amor, que prazer É sentir comunhão com Jesus Que amor, que prazer É viver para sempre na luz Que amor, que prazer É beber desta fonte de amor Esta fonte que emana da cruz Santo rio de luz que nasceu do Senhor Música Amém.